Olá! Hoje nós vamos entrar no mundo de gelo e fogo. E aí, quais os momentos mais significativos de Game of Thrones? Eu resolvi traçar uma linha do tempo com os momentos mais significativos pra gente entender como a história de Westeros chegou a esse ponto. Tudo começa com a morte de Donnery. Ele é o pontapé inicial para o Game of Thrones, já que isso obriga o Robert Baratheon a sair de Porto Real e se deslocar até o Interfell, aonde ele convida o Ned Stark para ser a sua mão. Lá em Porto Real, a gente vê que o Ned é uma ótima pessoa, mas ele é um péssimo político. Onde já se viu, ele contou todas as descobertas dele pra Cersei Lannister, o que levou ao evento mais significativo da primeira temporada de Game of Thrones. Eu não tinha lido ainda os livros de Game of Thrones e foi um choque pra mim ligar a TV e dar de cara com a morte do Ned Stark. Ela marca o início da Guerra dos Cinco Reis, porque embora ela tenha sido declarada declarada quando a Catelyn prendeu o Tyrion no Ninho da Águia, esse é o estopim pra que Robin, Stannis e Hayley, eles comecem a se movimentar e declarar guerra contra a família Lannister. Enquanto isso, lá do outro lado do mar, Daenerys Targaryen sai da pilha funerária do seu esposo, Khal Drogo Aquamê, com seus três dragões renascidos. E ali a gente tem de novo a força dos Targaryens e da antiga Valyria. Esse momento é significativo porque motiva a Daenerys a vagar por esse continente até chegar em Qarth, onde ela entra na casa dos imortais. A Daenerys tem acesso a três visões, que no livro são um pouquinho diferentes do que a gente tem na série. E aqui a gente vai focar no que ela vê na série. A Daenerys entra numa sala que parece muito com a sala onde fica o Trono de Ferro. Só que essa sala tá completamente destruída e a neve cai. Seria esse o indicativo de como Game of Thrones vai terminar? Outro evento significativo em Game of Thrones é a Arya em Harrenhal. Lá ela vira copeira de Tyre Lannister, nos dando momentos divertidíssimos e encontra Jaqen Hagar. Arya entra em contato com os homens sem rosto pela primeira vez e ganha uma moeda de Jaqen, de quem ouvimos Valar Morghulis. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Esse é o motivador para Arya ir para Braavos, treinar na casa do preto e do branco e se tornar ninguém. Isso lhe dá conhecimento para ela voltar para Westeros, continuar sua vingança, acabando com a casa Frey e de quebra se livrar do Mindinho. Ainda, seguindo esse percurso de por que o Westeros está assim, a gente tem Jon Snow e os selvagens. O Jon sobreviveu muito ao norte e esse contato que ele tem com os selvagens acontece quando ele parte na expedição para resgatar o tio Benjen. O Jon parte da equipe com o Corey May à mão para observar os selvagens. E aí ele conhece a Ygritte e a gente já sabe o que acontece entre Jon e Ygritte. Mas essa convivência com os selvagens faz com que o Jon pegue alguns costumes, como não se ajoelhar. Que o Jon acredite na luta contra os caminhantes brancos. E a gente sabe que ali, até o final da sexta temporada, o único personagem do rol principal que está preocupado em lutar contra os outros é o Jon Snow. Esse envolvimento com os selvagens foi utilizado como desculpa para o montinho que os membros da Patrulha da Noite fizeram contra Jon Snow. O que resultou na sua morte e, posteriormente, na sua ressurreição. Nesse meio tempo, ocorreram outros eventos que, na vida, sim, eu gosto muito. Mas quando eu vejo em Game of Thrones, eu já fico com o pé atrás. Você já deve saber do que eu estou falando, né? Eu estou falando de casamento. O primeiro casamento marcante em Game of Thrones, sem dúvida nenhuma, é o casamento vermelho. Foi o momento que dilacerou o coração de qualquer fã de gote. Seguindo nesse ritmo, um outro casório que deu o que falar, porque ninguém esperava muita coisa, é o casamento do Joffrey. Mas, finalmente, a gente se livrou daquele embuste. Esse casamento, ele mudou a dinâmica da série. Porque o Tyrion, que foi acusado de matar o sobrinho, ele foi preso, fugiu, matou o pai e se mandou pra Essos. Claro que a pessoa que estava por trás de muitos dos eventos importantes de Westeros, também lucrou com o casamento de Joffrey. O Mindinho aproveitou a situação pra fugir com a Sansa para o Ninho da Águia. Nessa passagem pelo Vale, o Mindinho apronta muito. Ele usa a Sansa, mata a Lisa Aery e depois vende a mulher que ele diz amar para os Bolton. Isso gera outro evento marcante em Game of Thrones, que é a passagem de Sansa Stark por Winterfell como senhora Remseys Snow. Nesse período, ela é humilhada, estuprada e torturada pelo seu esposo. Até que consegue fugir com o tio fedor para encontrar seu irmão Jon. Esse encontro entre Jon e Sansa na muralha motiva os dois a irem atrás de vingança e reconquistar o Interfell. E aí, a gente tem um dos episódios que é um dos mais bonitos de Game of Thrones, que é a Batalha dos Bastardos. Enquanto isso acontece lá no Norte, e é importante pra gente entender como tá a configuração de Winterfell na sétima temporada, lá em Porto Real, Tommen se alia à fé militante. A Cersei, que já havia sido vítima do alto pardal, colocou fogo no sépto de Bello e acabou com praticamente todo o elenco solista da série. E assim, Cersei se coroou Rainha, já que Tommen se suicidou. Já Daenerys retorna para Westeros e Jon é coroado King de Norte. Enquanto as duas rainhas querem o Trono de Ferro, o Rei do Norte se preocupa com a Batalha contra os Caminhantes Brancos. E o final, só a oitava temporada pra nos dizer. Esses momentos, eles marcam o Jogo dos Tronos. E eles influenciam na morte de alguns personagens importantes. E esse foi o meu critério para a escolha desses momentos significativos. Mas diz aí nos comentários, quais foram os seus momentos mais significativos nessa jornada de Game of Thrones? Não esquece de apertar no sininho e ativar as nossas notificações. Aqui embaixo na descrição, nós temos links para vídeos e textos sobre Game of Thrones. Até o próximo vídeo. Fui!